Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo com o momento ao Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Comentar também a professora Sandra Maximiano e permita-me que na sua pessoa o cumprimento toda a sua equipa aqui presente. Agradecer-lhe muito o facto de ter vindo cá esta Comissão, e pese embora seja regimental, terá que vir. Mas, independentemente disso, agradecer-lhe a sua presença. Bom, e dizer-lhe que a sua instituição que preside tem uma importância cabal e nuclear naquilo que são as ações de consciencialização e de proteção e transformação do território a diferentes níveis, nomeadamente na promoção de inovação e transformação digital, na questão do desenvolvimento de infraestruturas de conectividade 5G e preparar o território para as próximas gerações de conectividade, o 6G e o 7G, também dizer-lhe os serviços públicos digitais e territórios inteligentes, na proteção e capacitação dos consumidores, na questão da sustentabilidade e inclusão digital também, na questão da regulação e supervisão eficazes. Mas tão ou menos importante é esta nova economia que hoje estamos a assistir. A indústria 4.0, a robotização, a inteligência artificial, as smart cities, de alguma forma também, a supercomputação, o machine learning, a condução autónoma. A conectividade é e será crucial na construção dos territórios futuros. A conectividade, eu diria até, que está para os territórios e para os cidadãos e para as empresas, como a eletricidade esteve há 40 anos ou 50 anos atrás. E, portanto, é fundamental termos uma cultura de rede e conectividade para que não hajam cidadãos, empresas, territórios, infos excluídos, permita-me que use esta palavra. E, posto isto, e dizer-lhe que, pegando no plano plurianual 2024-2026, e passo a citar um preâmbulo que fez neste plano, dizendo que o plano plurianual de atividades 2024-2026 tem como um dos objetivos principais contribuir para que todo o país obtenha o máximo benefício em termos de escolha, preço, qualidade e segurança dos serviços postais e de comunicações eletrónicas, promovendo por via de uma relação ativa, atenta e exigente o investimento eficiente, a co-utilização e a partilha de infraestruturas, assegurando assim uma concorrência leal e dinâmica. Fim de citação. Posto isto, o que lhe pergunto concretamente é quais são os objetivos e de que forma pretende alcançá-los, nomeadamente para expandir a conectividade. A hipótese da entrada da DIGI no mercado português será realmente concretizada ou apenas uma repetição de debate antigo em torno da ONU-A que nunca chegou a efetivar-se? A dívida que lhe coloco não é tanto sobre o caso concreto, mas do ponto de vista geral. Tão ou mais importante do que perceber se há espaço nacional para mais operadoras, e percebi numa entrevista que deu que disse que havia espaço para cinco operadoras, é a partir da sua opinião perceber qual a margem possível no âmbito da Autoridade Nacional de Comunicações para garantir o exercício de uma maior concorrência, a prática de melhores preços e, acima de tudo, o aumento da cobertura da conectividade em todo o país. Se pensarmos, por exemplo, na revolução tecnológica que a indústria de automóvel tem ajustado nos últimos anos, e na conectividade como um dos elementos centrais na evolução dos modelos de carros mais modernos e da mobilidade, pergunto-lhe se a ANACOM tem alguma estratégia definida para incentivar e promover a expansão da conectividade no território, capaz de garantir uma resposta ao futuro da condição inteligente, além de outras necessidades crescentes e tão distintas da nossa população. Mais do que uma experiência, a condição inteligente será uma necessidade tão comum quanto elementar. E assim, consideramos fundamental que a ANACOM seja preparada para, dentro das suas competências, assegurar as condições que promovam a criatividade dos operadores, mas também as necessidades presentes e futuras dos consumidores portugueses. Em suma, Sra. Professora Sandra Maximiana, Sra. Presidente, voltar a realçar a importância nuclear e fundamental naquilo que é usamento de um país, das empresas, dos cidadãos, da consciencialização e também perguntar-lhe se tem todos os meios necessários para poder fazer este excelente trabalho, porque sem meios não conseguimos justificar os fins. Muito obrigado.